Muleca de voz, sorriso perfeito Pensei no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é carolina e guerreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mas cobiçada de morena Rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro no pescoço Minha francesa e aí bem maquiada Ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé, ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, moda, não tinha nada Hoje eu tô